E aí 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 Bençados, Vaninha passando aqui pra mais um vlogzinho do dia. Mas peço a vocês, gente, que estão entrando no canal pela primeira vez e não são inscritos no canal, que se inscrevam pra tá ajudando o canal a crescer mais. No momento em que se inscreveu, gente, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Muita coisa, gente, muita coisa. Muito importante também, no momento que tá assistindo os vídeos, existir os anúncios pro crescimento do canal. Na descrição desse vlog eu vou tá deixando um link explicativo de como se tornar membro. Abaixo desse link explicativo tá o link do Seja Membro. Tô passando aqui hoje, gente, pra tá Interagindo com vocês De mais uma nova criação do canal. Eu acho que No YouTube, nesse formato Essa criação desse sabão vai ser a primeira receita Atendendo o pedido dos comentários Todas as receitas do canal E atendendo os pedidos de vocês Muitos entram lá nos comentários Vânia, faça essa receita pra mim Como a gente publica um vídeo por dia Tipo, esse mês já foi todo fechado Vânia tá gravando o próximo mês Terminando o próximo mês Então a gente não conseguiria pôr dois vídeos por dia Não consegue, gente É muito trabalho Pra gente pôr um vídeo diário no ar Vocês não tem noção Tanto que a gente trabalha do lado de cá E às vezes a gente se esforça tanto Publica o vlog Tem algumas pessoas que entram Nossa, então não publica o vlog Não é pra falar que essa receita tá vindo Gente, é pra manter vocês informados Porque as receitas desse mês Tá tudo aí pra vocês Atendendo os pedidos Porque todas as receitas que estão aí Tá atendendo pedidos nos comentários E esses aqui atendendo mais pedidos Mas pro próximo mês A gente não pode tacar tudo Não dá conta Tem receita pra gente ajustar Uma receita pra ela ir pro ar De repente a gente grava até quatro vezes Se a receita não ficar perfeita Ela não vai pro ar Ela tem que ficar perfeita Ela tem que dar certo Ela tem que dar 100% E agora? Ai, eu vou soltar dois vídeos A Vânia não consegue Entendeu? A gente é um ser humano A gente trabalha muito É muita coisa Atrás das câmeras Do lado de cá Os meninos correm no canal o tempo inteiro Pra mim poder ter conteúdo Aqui pra vocês Por que tem que ser programado? Vai que a Vânia pega uma gripe Muito braba aí Gente, eu já cheguei de perder Voz Nem dá conta de conversar Se eu não tiver conteúdo Como é que o canal Continue com vídeos Pra vocês? Então, às vezes Tem gente que não sabe O que a gente passa Do lado de cá O tanto que a gente trabalha Pra tá fazendo as receitas Pra vocês E às vezes Entra com um comentário Infeliz Eu falo um comentário Muito infeliz Lá No vlog Ai, não faça Então publica logo a receita Como que eu vou? Eu tô mostrando aqui Mas assim que essas receitas For pro ar A gente automaticamente Volta aqui E põe um link pra vocês Mas Você que pediu essa receita Você sabe que o seu vídeo Tá pronto Nossa, a Vânia Atendeu o meu pedido Eu entrei lá nos comentários Gente, essa nova criação A seguidora falou assim Vânia Faça um sabão Usando torresmo Gente, olha aqui O torresmo No cepo de boi Ou de porco Aquele que faz o sabão cozido Eu fui atrás Comprei tachos Que eu não tinha Olha aqui Comprei tachos Pro canal Comprei três tachos Esse que eu usei Já na receita Olha o tamanho do bichão Fui, gastei Comprei os tachos Esmaltados Não é aquele tacho Que minha mãe tinha Mas eu comprei Fui atrás da receita Fiz uma nova criação Pra vocês Graças a Deus O sabão tá aqui Gente Um sonho Olha isso aqui Ele tá tipo chocolate Por quê, Vânia? Olha que glicerinado Por quê, Vânia? A gente quando frita O cebo de boi Ou a banha do porco O torresmo Não fica dourado Não é queimado Ele dá dourado Ele passou a cor no sabão Mas eu adianto a vocês Eu consegui tirar Totalmente o cheiro Desse sabão Eu trouxe ele perfumado Eu trouxe ele lá de 1900 E bolinha Lá da época da nossa avó E atualizei ele hoje Em 2019 Mas eu garanto a vocês No formato No que eu fiz Esse sabão Que canal nenhum Tem essa receita Eu trouxe ele atualizado Entendeu? Consegui com quatro Quatro potinhos De torresmo Quatro potinhos e meio Seis quilos De sabão Mães totalmente Glicerinados E se quiser Se eu quiser multiplicar Eu posso Ele vai dar o dobro Entendeu? Então atualizando Então quando algumas pessoas Entram nos comentários Com comentários infelizes Pense do lado da gente A vaninha de cá Gravando Se ela não tivesse ficado Do jeito que eu queria Eu ia até quatro vezes Eliminando os ingredientes Que fez ela dar errado Até ela bater Com o que eu queria Mas graças a Deus A receita foi de primeira Ela ficou um sonho Eu garanto a vocês Quem tem acesso aí Porque tem muita gente Que faz a tirofrita Para fazer o seco O óleozinho E fica lá com os torresmo E faz aquele sabão fedido Mãe de Aintrovane Pelo amor de Deus Como que eu faço Para tirar aquele sabão E fedido Tirar o cheiro dele Adianta vocês Eu consegui Eu consegui Mas eu peço gente Algumas pessoas Respeito Que entrem nos comentários E pense Porque eu atendi o seu pedido Eu estou atendendo o pedido Do próximo Para o próximo mês Porque eu sou um ser humano Eu não sou uma máquina Eu não dou conta Entendeu? Eu passo o dia inteirinho Aqui gravando Eu vivo 100% ao canal Para ter conteúdo Para vocês Está testando Eu sou incansável De repente a receita Não ficou como eu queria Ela não vai para o ar Vocês podem ter certeza Que eu vou bater em cima dela Até eu conseguir Porque eu consigo Entendeu? Eu sou incansável Mas eu só peço Algumas pessoas Algum pouquinho de respeito Pelo canal Porque De repente Talvez nem a seguidora Não gosta da gente Não entrem no nosso canal Das Donas de Casa Porque os que estão comigo Entendem Fala Vânia eu sei Que não é fácil O seu trabalho Não é fácil Soltar um vídeo diário Não gente Vocês não tem noção O que que é Você agarrar firme Do lado de cá E atender os pedidos De vocês Porque a gente anota Vocês estão achando Que a gente não anota Anota Chega nos comentários Os meninos estão ali Pulando tal tal Pediu isso 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 Que é um sabão líquido Que é igual esse sabão Que é um sabão glicerinado Que é sabão sem soda E eu vou alternando Um ao outro Entendendo o pedido De todo mundo Mas não façam isso Se não gostam Não entrem Não é obrigado Assistir os nossos vídeos Tá aqui pros seguidores Que seguem a gente Pra deixar comentário Infeliz Agora eu vou estar Mostrando pra vocês Aqui gente É sonho É sonho Como eu tô falando Pra vocês Deus tem me abençoado Demais Eu agradeço A cada dia mais Terminado esse canal Na proporção Que ele tá Mas eu conheço Gente Mano Você conhece os seguidores Conheço Todos vocês Pelo nome Os que estão Todo dia nos comentários Esses que entram Com comentários Infelizes Eles não são seguidores São perseguidores Do canal Que passem longe Né gente Do nosso canal Às vezes não dá tempo Eu não respondo Removo 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 Visualizar E remover E pronto Entendeu Eu não vou perder A minha conversa Aqui Respondendo ninguém Automaticamente A gente deixa Pra Deus responder Né Porque a pessoa Não sabe Que a gente Tá trabalhando Honestamente Do lado de cá Pra tá passando Conteúdo Pra vocês Tá bom Agora eu vou dar Uma virada Na câmera E eu vou mostrar Pra esses barulhos Que entra aí Nos atacando É esse aqui É o nosso cenário É os nossos Sabões E as nossas Coisinhas Da dona de casa Pra tá economizando A gente Dá um cala a boca Mano Cala a boca Enfia sabão na boca Desse povo Que não sabe Que fala Fica entrando aí Perseguindo Nosso canalzinho Das dona de casa A resposta Que a gente Dá é isso aqui E não entre Gente Se não gosta Do canal Das dona de casa Faça esse favor Pra gente Não entre No nosso canalzinho Não Porque todos Eu conheço Pelo nome Minhas abençoadas Eu conheço Pelo nome Né gente Passa longe Do nosso canal A boninha vai virar Agora Pra mostrar pra vocês Benças E abençoados E abençoados Olha aqui o cenário Que a Vânia falou Pra vocês Olha os sabões Usando né Esses gris serinados Eu fiz um vlog Sobre eles Perfeita E duro Como pedra E esses chocolates Aí já é Usando o torresmo Gente Vani Por que Que eles estão Chocolates Por que Por que Aqueles que Aqueles que Ficam mais Douradinhos Mandaram Na cor De sabão Mas Ficaram Totalmente Gris serinados Um brilho Que vocês Não tem noção Do sabão Olha isso aí Perfeito Gente Gente PH dele Como foi um sabão Cozido Totalmente Neutro Terminei a receita Fiz o teste É aquele sabão Que parece que tem Trinta dias Que tava no processo De cura Quem tem os seus Torresmos aí De seba de boi Ou de banho De porco Gente Pode guardar E é rapidinho Viu gente Foi rápido 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 Fazer esse sabão Maravilhoso Tô apaixonadinha Pelos nossos sabões Gente Olha isso aqui O que que é essas forminhas Do site Né gente Vou tá deixando Também o link Do site Aqui na descrição Pra vocês Tem muita gente Que quer as formas Né Vânia Eu quero essas forminhas Aí pra personalizar Fazer meus sabões Como os seus Né Além das forminhas Tá aqui as formas De silicone Né Os sabonetes Aqui gente Olha isso Que a Vânia Usou as formas De silicone Também do site Maravilhosa Além da nossa base Glicerinada Vai dar mais receitas O nosso sabão Tá em descanso Ali gente Usando a fruta Da árvore saponária Você pode até Tomar banho Esse azuzinho É em multiplicação Tá duro Como pedra Então é pra dar Ideia pra vocês Né gente Aqui tem uma receita Também usando O caroço Do abacate Os gomos Do limão Carranca Gente É receitas Maravilhosas Abençoados Siga o nosso canal Zinho das Donas De Casa No face Vânia Ventura Leandro No instagram Vânia Dicas Caseiras E lá embaixo Tá o contato comercial Do canal Abençoados Ó Assim que tudo For pro ar A gente volta Aqui Linka tudo Pra vocês Mas eu tô atendendo Gente Cada pedidinho Que vocês fazem Nos comentários Me pedindo Pra receitas Tá bom Meus abençoados No mais Fiquem com Deus